Mas eu gostaria de um pouquinho mais fundo nas Nações Unidas e tentar compreender o que de fato essa organização é, de onde ela vem, e conhecer os fundadores desse grupo que falamos, que está rapidamente se tornando um corpo de governo global. Mackenzie, por que você não apresenta aquilo que sabemos sobre os fundadores das Nações Unidas, que foi anteriormente a Liga das Nações? Há alguns fatos interessantes em relação às Nações Unidas. Ela foi fundada em 1919. O primeiro nome, como você mencionou, era Liga das Nações, o que é um ponto interessante, pois para encontrarmos os fundadores dos Estados Unidos, precisamos entender os fundadores da Liga das Nações. O que eu vou ler agora para vocês foi retirado do próprio site das Nações Unidas. O precursor das Nações Unidas foi a Liga das Nações, uma organização concebida em circunstâncias semelhantes durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919 sob o Tratado de Versalhes, a fim de promover cooperação internacional, assim como paz e segurança. Bem, o que tiramos daqui, então, é que a Liga das Nações foi a precursora das Nações Unidas. E quem estava envolvido na formação da Liga das Nações? Um dos fundadores da Liga das Nações foi Arthur Belfort. Ele também era um membro da Sociedade dos Apóstolos de Hort. Mas quem foi o Hort? Walter, você pode nos dar mais detalhes sobre essa sociedade? Quem foi Arthur Belfort e sua conexão com a Liga das Nações, que hoje é as Nações Unidas? O Ascot e o Hort foram os dois indivíduos que criaram o novo documento grego, que serviu de base para as novas traduções bíblicas. E há uma grande especulação que coloca em dúvida se estes dois realmente eram protestantes. Afinal, o Hort era um autoproclamado mariologista, o que, obviamente, não tem nada a ver com o protestantismo. Ele também se alinhava ao catolicismo romano, nas questões da Eucaristia. E tanto o West quanto o Hort eram profundamente envolvidos com o Espiritismo. Eles também eram evolucionistas, portanto, as evidências apontam para o fato de que estes dois indivíduos eram, na verdade, jesuítas, fingindo ser protestantes. Eles pretendiam pôr em prática uma agenda em que a Bíblia pode ser usada, e eu digo isso em relação a traduções mais modernas, que se baseiam na interpretação deles do texto grego, de forma a favorecer as doutrinas católicas sobre as doutrinas protestantes. Muito bem. É algo muito interessante que eles eram espiritualistas. Eles lideravam a sociedade de pesquisas psíquicas, e, além disso, ele iniciou uma sociedade chamada Sociedade Sintética, cujo maior objetivo era criar uma religião mundial. Agora estamos começando a ver uma conexão maior com a espiritualidade. Temos uma nova ordem mundial, mas ela precisa andar em paralelo com uma nova religião mundial. Então, vemos isso tomando forma lá atrás, com os fundadores dos Estados Unidos. Bem, vamos voltar um pouquinho e buscar reformular o que falamos, pois acredito que eles receberam tantas informações que eles estão... Uou! O que está acontecendo? O que falamos foi que, agora, hoje, no momento atual, a ONU é o centro do que está acontecendo ao redor do mundo relacionado ao grande início. O que fizemos foi voltar em 1919 e ver que esse grupo de homens criou essa Liga das Nações, e dentro dessa Liga das Nações você tem um componente espiritual. Já na época dos membros fundadores, que não eram apenas espiritualistas, mas participavam de sessões mediúnicas e compartilhavam de uma linha de raciocínio que era espiritual, em grande parte, com o objetivo de criar um sistema universal de governo e, como Mackenzie mencionou, uma religião mundial. Nós vemos essa linha do tempo que não pode ser ignorada, porque se olharmos para uma organização hoje, nós temos que olhar para quando ela foi fundada, para entender o contexto e a própria narrativa, para ter uma boa noção a respeito dessa organização, quando foi criada lá no começo. Porque o que faremos agora é pedir para você, o telespectador, fazer algo que ajuda a você a encontrar essa informação por você mesmo. Quero pedir para cada um de vocês que puderem usar o celular, o tablet ou o notebook, qualquer coisa que te dê acesso à internet, entre no Google e digite as palavras Boa Vontade Mundial. Três palavras. Boa Vontade Mundial. Isso vai te levar ao primeiro termo buscado que você vai encontrar. É de uma organização chamada Fundação Lucis. Eu quero que você clique nesse link, Boa Vontade Mundial, Fundação Lucis, e vá até lá embaixo. Você vai ver vários links. E um em particular que diz serviço e o plano divino. Apenas para te dar um pouco de contexto, a razão pela qual estamos fazendo isso é que Walter mencionou antes que existem um número de organizações espirituais dentro da ONU, sendo Boa Vontade Mundial uma delas considerada uma organização não governamental. Essa é uma ONG que é endossada pela ONU. E quando você olha onde se encontra o seu escritório, está na Avenida das Nações Unidas, no mesmo edifício da ONU em Nova Iorque. Bem, essa organização Boa Vontade Mundial é uma subsidiária da Fundação Lucis. Quando vocês entrarem nesse link, eu espero que vocês consigam fazer isso no momento, entrem no site e cliquem naquele link lá embaixo, que é de serviço e o plano divino. Walter, antes de a gente entrar no conteúdo dessa página, poderia nos contar sobre o que é a Fundação Lucis, quem é e de onde isso vem, e por que ela está localizada dentro da ONU hoje em dia? Bem, vamos voltar um pouco para o passado. Esta organização baseia-se nos escritos de Alice Bailey. A Alice Bailey era sucessora da Madame Blavatsky e foi dado início a uma organização que tinha uma publicadora chamada Publicadora Lucis. É óbvio que esse nome trouxe muita controvérsia, uma vez que ficava óbvio a quem eles prestavam lealdade. Eles não estavam ao lado do Deus da Bíblia, mas ao lado de Lúcifer. E por que o nome causou tanta contenda, acabaram trocando para Lucius Trust, que significa a mesma coisa. E ao lermos os escritos de Blavatsky, que basicamente é a profetisa do movimento da nova era, eles meio que sobrepuseram com o nome de sua sucessora Alice Bailey. Vemos que ela fala sobre a hierarquia que nós acabamos de ver ali na tela. Mas, afinal, que hierarquia é essa? Esta não é uma hierarquia romana, mas se trata de uma hierarquia espiritual. Aqueles a quem eles chamam de mestres. Isto é espiritismo em seu maior grau. E o líder dessa hierarquia não é nada mais, nada menos que o próprio Lúcifer, que, segundo eles, se manifestará primeiramente com certas luzes e depois pessoalmente. Esses escritos são completamente contrários ao que a Bíblia prega. Isso é pura adoração a Lúcifer. Eles sequer procuram esconder isso. A Bíblia prega. A Bíblia prega. A Bíblia prega. A Bíblia prega. A Bíblia prega.